Olá, bom dia a todas e a todos. Como estão passando? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom. Bom, mandei mensagem para a professora Paula antes da nossa aula, e ela me disse que correu tudo bem, no último encontro de vocês. Bom dia. Exatamente, Núbia, o que não estiver bem, que fique. Muito bom mesmo para a gente começar essa sexta-feira. Então, a professora Paula, na quarta-feira passada, ela trabalhou com vocês o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. E nós, na aula de hoje, nós vamos terminar essa apresentação dos sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. Nós trabalhamos, na sexta-feira passada, o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos. Esse sistema europeu, como nós vimos na semana passada, ele é, sem sombra de dúvidas, o mais consolidado, o mais amadurecido de todos os sistemas. Nesse sentido, o Sistema Interamericano, ele seria um sistema intermediário, se comparado ao Sistema Europeu, ao Sistema Africano, no tocante, propriamente, à questão de amadurecimento, a questão de consolidação. E já, já, a gente vai começar a verificar aqui as peculiaridades do Sistema Africano de Proteção aos Direitos Humanos. Bom, ainda, no tocante ao Sistema Europeu, que foi o último sistema que nós vimos, por favor, não deixem de avisar se a conexão estiver ruim. Eu já estou com o meu microfone aqui em mãos, o suporte aqui da ESA também está presente, para caso ocorra algum problema, né, que a gente tente solucioná-lo o quanto antes. Eu já me certifiquei que eu estou na melhor conexão aqui da minha casa, né? Então, não deixem de me avisar, né, se algum problema, ele atrapalhar aqui a qualidade da nossa aula, né, tanto no vídeo quanto no áudio, tá? Então, vejamos, né, vamos relembrar alguns aspectos, né, do Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, né, para aqueles, para aquelas e para aqueles que não estiveram presentes na semana passada. E logo em seguida, a gente dá início, né, à análise do Sistema Africano de Proteção aos Direitos Humanos. Então, assim como vocês viram com a professora Paula, na quarta-feira passada, né, em que o Sistema Interamericano, ele começa com a criação da Organização dos Estados Americanos, o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, ele começou com a criação do Conselho da Europa, né, que é essa organização internacional, né, que contém, né, atualmente, os estados, os 47 estados integrantes da Europa. E nesse sentido, a partir do Conselho da Europa, né, foram sendo aprovados uma série de tratados que passaram a integrar isso que atualmente é denominado, né, de Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos. Logo em seguida, é aprovada a Convenção Europeia de Proteção aos Direitos Humanos, Convenção Europeia de Direitos Humanos, né, e essa Convenção Europeia, né, ela acaba, nesse sentido, né, prevendo um extenso rol de direitos civis e políticos, né, de acordo com aquele ideário europeu, né, o ideário das liberdades clássicas, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, ela prevê, basicamente, direitos civis e políticos. No entanto, né, dentro daquela ideia da indivisibilidade, da inter-relação, né, e da interdependência entre os direitos humanos, se um determinado tratado busca, busca assegurar apenas direitos civis e políticos, esse tratado, ele, ele peca a partir do momento em que ele não assegura direitos econômicos, sociais e culturais. A ideia de que uma visão integrada, uma visão indivisível dos direitos humanos, prevê, necessariamente, direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. Nesse sentido, o valor liberdade, ele não alcança a sua plena efetividade sem o valor igualdade. Do mesmo modo, o valor igualdade não alcança uma plena efetividade sem o valor liberdade. E para suprir essa lacuna, né, foi aprovada, na década de 1960, a Carta Social Europeia. Aí sim, prevendo um elenco considerável de direitos econômicos, sociais e culturais. Aquele elenco de direitos de segunda dimensão, que trazem uma mudança de postura por parte do Estado, porque para os direitos de primeira dimensão, para os direitos civis e políticos, o Estado, ele não precisaria intervir, bastaria uma postura negativa por parte do Estado, e o Estado, segundo esse argumento que eu entendo falacioso, o Estado asseguraria as liberdades a todos os indivíduos. É claro, né, se a gente pensar nesse argumento de que, para assegurar direitos civis e políticos, não seriam necessários pesados investimentos por parte do Estado, isso vem, isso é desmantelado a partir do momento em que a gente percebe os vultuosos investimentos feitos pelo Estado, tanto no tocante ao exercício dos direitos políticos, como também, por exemplo, no tocante à segurança pública. Então, esta ideia de que direitos civis e políticos não demandariam investimentos por parte do Estado, esse argumento, ele facilmente, ele cai por terra. Então, ao lado dos direitos civis e políticos, a partir do momento em que o Estado, ele precisa mudar essa postura de não intervenção, por quê? Não adianta nada assegurar a todos liberdades formais ou uma igualdade formal, se do ponto de vista material, essa igualdade não se manifesta. Não adianta o indivíduo ter liberdade de ir e vir, o indivíduo ter liberdade de expressão, liberdade religiosa, se ele não tem condições reais de existência, se ele não tem condições efetivas, condições dignas de vida. E o Estado muda essa postura, passa a ser um Estado que intervém nos diversos domínios, na sociedade, na economia, na cultura, na educação, nas relações trabalhistas, e são assegurados, nesse sentido, uma série de direitos econômicos, sociais e culturais. Então, a Carta Social Europeia, ela vai agregar aquele rol de direitos previsto na Convenção Europeia de Direitos Humanos, essa proteção de direitos econômicos, sociais e culturais. Mas, é claro, não foram todos os Estados membros do Conselho da Europa, não foram todos os Estados que ratificaram a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que ratificaram a Carta Social Europeia. Enfim, trazidos os direitos previstos, seja na Convenção Europeia de Direitos Humanos, seja na Carta Social Europeia, a gente analisou na semana passada, eu já estou terminando essa rápida revisão, para a gente dar início aqui à temática da aula de hoje, A Convenção Europeia, ela prevê uma sistemática de monitoramento e de implementação dos direitos bastante peculiar. Antes da reforma dessa sistemática de implementação e de monitoramento dos direitos no âmbito do sistema europeu, ela era muito assemelhada à sistemática que vocês viram com a professora Paula na quarta-feira, em relação ao sistema interamericano. Porque nós tínhamos também, no sistema europeu, nós tínhamos uma Corte Europeia de Direitos Humanos, e antes da demanda ser submetida à Corte Europeia de Direitos Humanos, nós tínhamos a Comissão Europeia de Direitos Humanos. Bom, nesse sentido, o que acontece? Com a reforma que se sucedeu ao final da década de 1990, o sistema de monitoramento, o sistema de implementação dos direitos previstos no âmbito do sistema europeu de proteção aos direitos humanos, deixou de contar com a Comissão Europeia de Direitos Humanos, deixou de contar com a Corte Europeia de Direitos Humanos, que ambas funcionavam de forma provisória. E ambas as instituições que funcionavam de forma provisória, elas passaram, na verdade, foram substituídas, ambas, apenas pela Corte Europeia de Direitos Humanos, que passou a ter funcionamento permanente. E, nesse sentido, houve um aumento de demandas em face da Corte Europeia de Direitos Humanos, que é, sem sombra de dúvida, a maior experiência de justicialização de todos os três sistemas regionais. A partir do momento em que permite que o indivíduo, ou que grupos de indivíduos, ou que organizações não governamentais, submetam diretamente à Corte demandas, petições individuais, alegando violações de direitos humanos por conta daquele Estado parte na Convenção Europeia, ou em um de seus protocolos. É claro, como também nós vimos, o desmantelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a própria, a entrada no Conselho da Europa, de países integrantes da Europa Central, de países integrantes da Europa do Leste, trouxe grandes e importantes desafios ao sistema europeu. Porque o sistema europeu, até então composto por países da Europa Ocidental, era um sistema que guardava uma certa homogeneidade de valores, guardava uma certa homogeneidade de ideais compartilhados. Com a entrada, com a chegada desses países da Europa Central e do Leste Europeu, o sistema europeu de proteção aos direitos humanos deparou-se com uma série de novos desafios. Desafios enfrentados por países recém-saídos de regimes autoritários, por países marcados por uma agenda pouco desenvolvida de direitos humanos, por países marcados por uma baixa densidade de direitos humanos, estados democráticos de direito recentes e países marcados por graves violações, que geralmente acompanhadas de impunidade nessa temática relacionada aos direitos humanos. E a corte, ela sentiu também este baque a partir do momento em que demandas com as quais ela não estava acostumada passaram a lhe ser submetidas. Enfim, a corte começou a realizar uma série de alterações, a própria Convenção Europeia passou a ter, alguns, passou a aprovar alguns protocolos tentando diminuir o número de casos apreciados, submetidos à apreciação da corte. Porque antes mesmo da corte apreciar o mérito daquele caso, há uma série de condições de admissibilidade que devem ser verificadas pela corte antes de se adentrar no mérito daquela determinada demanda. E nesse sentido, por exemplo, continuam os requisitos do prévio esgotamento de recursos internos para se dar a oportunidade para aquele Estado sanar aquela violação, reparar aquela violação de direitos humanos, do mesmo modo, a questão da ausência de lites pendência internacional, aquela demanda não pode ter sido apreciada por outra instância internacional ou pelo próprio sistema europeu de proteção aos direitos humanos, a necessidade do Estado ser parte da Convenção Europeia, a necessidade de ter sido violado um dos direitos previstos ou na Convenção Europeia ou em um de seus protocolos, ou na Carta Social Europeia, caso tenha sido verificado a violação de um direito econômico, social e cultural, a necessidade daquela petição ser bem fundamentada, a necessidade daquela petição ser devidamente identificada, não podendo o anonimato prevalecer e uma principal mudança que diz respeito ao prazo para se apresentar aquela ação individual, que justamente deixou de ser seis meses a partir da decisão definitiva e passou a ser quatro meses a partir da decisão definitiva proferida pelo Estado, trazendo aquele velho brocardo que o direito não socorre àqueles que dormem. Enfim, em face desses requisitos de admissibilidade, inclusive, um dos protocolos aprovados no âmbito do sistema europeu previa a possibilidade das cortes nacionais submeterem à Corte Europeia de Direitos Humanos demandas sobre questões que estavam sendo apreciadas pelas cortes nacionais, para que a Corte Europeia, no tocante à sua competência consultiva, manifestasse-se a respeito da forma da melhor solução para aquele caso, evitando, nesse sentido, que aquela decisão a ser proferida pela Corte Nacional, ela passasse, ela violasse algum entendimento, algum direito previsto na Corte, na Convenção Europeia de Direitos Humanos. É como se a Corte Europeia, ao fornecer, ao editar esse parecer consultivo, essa opinião consultiva, sobre determinada questão apreciada pelas cortes internas daquele determinado país, já estivesse antecipando seu julgamento. E a corte interna daquele país, ao decidir de acordo com aquele entendimento, evitaria que esta demanda acabasse desaguando ao final na Corte Europeia de Direitos Humanos. Bom, para a gente terminar, a Corte Europeia, ela profere sentenças propriamente ditas, sentenças obrigatórias, sentenças vinculantes, que serão apreciadas nesse sentido, que deverão ser observadas pelo princípio da boa-fé objetiva, pelo Estado concernido. e essas sentenças, elas geralmente declaram se houve ou não violação de direitos humanos, mas podem muitas vezes determinar o pagamento de indenização às vítimas, podem determinar que certas decisões judiciais sejam revogadas, pode determinar a adoção de medidas administrativas, podem determinar essas sentenças a revogação de leis internas, a adoção de leis internas, enfim. E o monitoramento do cumprimento dessas sentenças acaba sendo feito pelo Conselho de Ministros, que pode sugerir até mesmo a expulsão daquele membro do Conselho da Europa, sendo também importantes as pressões diplomáticas, o próprio poder de constrangimento moral, power of embarrassment, power of shame, como uma forma de convencer aquele Estado a cumprir com o disposto naquela sentença. Porque nenhum Estado, inclusive, é importante que os Estados que pleiteiem do Conselho da Europa, que pleiteiem entrada na União Europeia, que eles tenham um score, uma pontuação interessante, no âmbito do Conselho da Europa. E, nesse sentido, nenhum Estado gostaria de ser conhecido como violador de direitos humanos ou como não cumpridor das sentenças proferidas pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Perfeito. Tecidas essas considerações, eu vou agora compartilhar com vocês a minha tela. Estou abrindo aqui o PowerPoint, desculpem-me, eu achei que ele estivesse aberto, mas não está. Para a gente dar início aqui à nossa terceira aula, que é a aula justamente relacionada ao sistema africano de proteção aos direitos humanos. Lembrando a vocês, o esquema dessa terceira aula, ele já foi postado na nossa, no nosso Classroom, no nosso Google Classroom, e eu também já postei no Google Classroom um arquivo contendo o texto da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Para eu não ficar olhando o celular como na semana passada, eu tenho aqui esse livrinho que traz a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, aqui na versão em inglês e aqui na versão em francês, e tenho também aqui o livrinho do protocolo adicional que previu a criação da Corte Africana de Direitos Humanos. Então, eventualmente, eu vou me valer aqui de ambos essas cartilhas durante a nossa apresentação. Para mim, a minha tela pareceu travada, mas daqui a pouco eu acho que ela volta ao normal. Deixa eu só desativar a câmera e ativá-la novamente. Bom, já voltamos ao normal aqui. Bom, eu vou compartilhar a minha tela, tá? Vou agora abrir a apresentação. Ah, não, eu tenho que abrir pelo Google Drive, pelo Drive de vocês. Então, um minutinho, porque aí dá certo, né? Terceira aula. Perfeito. Ainda não está disponível a vocês, ele está abrindo aqui, apresentação de slides. Bom, se alguém puder, encarecidamente, destravar o microfone e me dizer, né, se vocês estão vendo a minha tela, né, apresentação de PowerPoint, eu agradeço, por favor. Porque, como eu disse, eu não consigo voltar. Estou vendo, sim, professor. Eu também também. Perfeito. Então, vamos lá. Perdão. Na aula de hoje, então, nós vamos tratar, né, desse terceiro sistema regional de proteção aos direitos humanos. Esse terceiro sistema devidamente consolidado, em vias de consolidação, em vias de amadurecimento, certo, né. Então, naquela escala, né, e essa terceira aula, ela é bastante interessante, porque eu posso, né, já que nós tivemos, né, na sexta passada, apresentação sobre o sistema europeu, e vocês tiveram, na quarta-feira, apresentação sobre o sistema interamericano, ao apresentar o sistema africano de proteção aos direitos humanos, nós podemos, nesse sentido, né, fazer comparações entre os diversos sistemas. Antes de iniciar aqui, eu vi que uma aluna colocou uma pergunta, né, relacionada ao ataque do brasileiro ontem ao vice-presidente, a vice-presidente na Argentina, né, e se eu poderia comentar isso, então, eu vou deixar essa questão ao final da aula, né, para que nós possamos nos concentrarmos aqui na análise do sistema africano de proteção aos direitos humanos. Eu só peço que, depois que terminarmos, né, a aluna reposte a sua pergunta, né, para que eu possa, havendo tempo hábil, respondê-la da melhor maneira possível. Então, o sistema africano de proteção aos direitos humanos, né, ele é o sistema mais recente e incipiente de todos os sistemas regionais, né, por quê? Se a Convenção Europeia de Direitos Humanos, ela data de 1951 e ela entrou em vigor em 1953, né, se a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, é de 1969 e ela entrou em vigor em 1978, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, ela é de 1981, né, e entrou em vigor em 1986. Essa recente história, né, do sistema africano de proteção aos direitos humanos revela uma certa singularidade e uma certa complexidade do próprio continente africano, né, pelo próprio nome, né, Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a gente vai perceber a dimensão coletiva muito presente no sistema africano de proteção aos direitos humanos. Mas o continente africano, né, ele é marcado, ele, durante toda a sua história, né, por uma intensa luta, né, pelo processo de descolonização, pelo direito à autodeterminação dos povos, né, o direito dos povos se libertar, né, do subjugo de outros, de outras nações, né, e a partir do momento em que é consagrada, é afirmado esse direito à autodeterminação dos povos, né, a manutenção, ao respeito, né, a observância às suas diversidades culturais. e toda essa singularidade, toda essa complexidade do continente africano, nos traz um grande desafio, né, enfrentar, né, graves e sistemáticas violações de direitos humanos. Nesse sentido, tá, nós temos, né, no âmbito do sistema africano de proteção aos direitos humanos, né, um quadro muito semelhante ao sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Um quadro semelhante ao sistema europeu depois da entrada no Conselho da Europa dos países da Europa Central, dos países do leste europeu, que justamente são países, né, com uma agenda pouco desenvolvida na temática de direitos humanos, são países de baixa densidade de estados democráticos, são países recém-saídos de regimes autoritários, quando muitos países ainda sob regime autoritário, e países marcados por graves violações de direitos humanos. Lembro a vocês apenas alguns episódios aqui, né, para trazer a mente de vocês, o genocídio dos Tutsis e o Tutsis em Ruanda, né, que levou justamente, né, a implantação pelo Conselho de Segurança da ONU do Tribunal Adoc para Ruanda, inclusive, eu sugiro, né, eu recomendo aqui um belíssimo filme, belíssimo, mas um filme muito difícil, muito duro, né, que estava disponível na Netflix, chamado Hotel Ruanda, que procura aqui trazer as as violações cometidas durante esse genocídio ocorrido em Ruanda, mas não apenas em Ruanda, genocídio em Darfur, assassinatos, tortura de civis em Angola, Serra Leoa, Somália, Libéria, a própria questão do apartheid na África do Sul, enfim, são muitos os desafios, são muitas e sistemáticas e graves as violações de direitos humanos, né, ocorridas no continente africano. Então, essas seriam, digamos assim, né, algumas, algumas notas introdutórias a respeito do sistema africano de proteção aos direitos humanos. se o sistema europeu tem início, né, com a criação do Conselho da Europa, se o sistema interamericano tem início com a criação da organização dos Estados americanos, né, o sistema africano de proteção aos direitos humanos, ele tem início com a organização da unidade africana, tá, uma organização intergovernamental regional, é claro, uma organização intergovernamental que foi estabelecida em 1963, tá, essa organização da unidade africana, ela é transformada em 2002 na união africana. atualmente, né, ela é composta, né, por 55 estados. E a gente percebe, né, como ela foi transformada, né, em união africana em 2002, né, eu vou fazer menção à organização atualmente com a denominação de união africana, né, não mais com a denominação de organização da unidade africana. E assim como eu trouxe a vocês, né, os propósitos do Conselho da Europa, né, na Carta de Constituição do Conselho da Europa, eu trago também os propósitos da união africana que estão previstos no artigo terceiro do seu estatuto. E a gente percebe, mais uma vez, né, essa, essa tentativa de se trazer, né, uma maior unificação dos valores compartilhados pelos países, pelos povos africanos, né, ao prever, né, como um dos propósitos da união africana, no seu artigo terceiro, né, buscar essa maior unidade e solidariedade entre os países e povos da África. uma questão bastante importante, né, o respeito à soberania, né, à integridade territorial e independência dos seus Estados-membros. Porque quando, né, a África, ela foi ocupada pelos países europeus, né, nesta corrida colonialista, né, buscando justamente uma partilha da África, né, os Estados, eles foram posteriormente constituídos, levando em consideração a partilha realizada pelos europeus e não levando em consideração os diversos povos, as diversas etnias presentes em cada respectivo território, né, o que leva constantemente a muitos conflitos, a muitas guerras entre povos e etnias. Porque essa partilha do continente não obedeceu, né, os critérios dos povos e das etnias presentes no respectivo território. Então, sempre a temática da soberania, da integridade territorial e da independência, né, é uma temática central no âmbito da União Africana. Claro, né, o continente africano, né, por conta de inúmeros fatores, né, ele é um continente que precisa de uma grande cooperação internacional, que ele precisa, na verdade, né, determinar ou aprimorar, né, não apenas essa integração política, mas uma integração também socioeconômica. Porque é um continente que, embora rico em riquezas naturais, né, é um continente do ponto de vista social e econômico, um continente que precisa ainda, né, de muitas atenções voltadas a essa integração socioeconômica. Além disso, né, figura como um dos propósitos da União Africana, né, a esta tentativa de se consolidar posições africanas que sejam comuns, né, em assuntos de interesse do continente, em assuntos de interesse dos seus povos, né, então, que seja formada, né, que seja constituída, que seja defendida uma posição comum do bloco dos países, dos povos integrantes do continente africano, para que haja, nesse sentido, a defesa em conjunto desta posição. E, claro, a gente não poderia deixar de trazer, né, a temática de direitos humanos, né, porque também constitui-se como um importante propósito da União Africana, né, a promoção e a proteção dos direitos humanos e dos povos. Lembrando aqui essa dimensão da coletividade, né, em conformidade não apenas com a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, né, mas também outros instrumentos pertinentes relativos aos direitos humanos que foram sendo aprovados no âmbito do sistema africano de proteção aos direitos humanos. Lembrando aqui, né, que do mesmo modo que no sistema interamericano nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, no âmbito do sistema europeu nós temos a Convenção Europeia de Direitos Humanos, no âmbito do sistema africano nós temos a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Prevendo, né, cada um desses tratados, cada uma dessas convenções, uma proteção do indivíduo genérica e abstrata, né, uma proteção que a gente verifica nas diversas expressões utilizadas em cada um desses tratados, uma proteção não de um indivíduo específico e concreto, não de um sujeito específico de direitos humanos, mas a proteção do indivíduo considerado em sua abstração, em sua generalidade. Não é à toa que nós temos expressões como, né, toda pessoa, todo povo, ninguém, né, o, todo indivíduo, né, que trazem justamente, né, esta, esta referência, né, a uma proteção ampla, uma proteção genérica e abstrata do indivíduo propriamente dito. Então, se tudo começou, né, com a organização da unidade africana, posteriormente convertida, né, em união africana, né, agora, nós vamos tratar desse principal instrumento normativo do sistema africano de proteção aos direitos humanos, qual seja a carta africana dos direitos humanos e dos povos. Então, a carta africana, né, ela é adotada em 1981, tá, pelos chefes dos estados africanos, tá, que se reuniram, né, e aprovaram a carta africana dos direitos humanos e dos povos. E, nessa ocasião, né, foi constituída, foi estabelecida a comissão africana dos direitos humanos e dos povos. A corte, vocês já já vão compreender, né, ela é objeto de um protocolo adicional, como a gente vai ver em alguns instantes. O próprio artigo 63 da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos prevê, né, que a presente carta será aberta a assinatura, a ratificação ou a adesão dos Estados membros da organização da unidade africana, né, atual União Africana. E, no parágrafo terceiro do artigo 63, que a presente carta entrará em vigor três meses após a recepção pelo secretário-geral da União Africana, dos instrumentos de ratificação ou adesão da maioria absoluta dos Estados membros da organização da unidade africana, da União Africana. Então, seria necessária a recepção dos instrumentos de ratificação da maioria absoluta dos Estados membros da União Africana para sua entrada em vigor. Se ela foi adotada em 1981, a entrada em vigor atualmente, ela ocorreu, perdão, em 1986. E, desde 1995, a gente tem uma ampla adesão dos 54 Estados africanos, com exceção do Marrocos, que não ratificou a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. E a gente percebe, desde o preâmbulo da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, algumas peculiaridades nesse sentido. A gente percebe aqui uma atenção especial conferida às tradições históricas e aos valores da civilização africana. Então, vou ler aqui. Levando em consideração, eu peço desculpas porque eu estou com a versão em francês, então, nem sempre a versão corresponde ipsi literis à versão em português que vocês têm, e eu estou fazendo aqui uma tradução neste momento. Então, levando em conta as virtudes de suas tradições históricas e dos valores da civilização africana, que devem inspirar e caracterizar suas reflexões sobre a concepção de direitos humanos e dos povos. Aqui também nós temos a gramática de direitos dos povos, que são, que é levada em consideração em toda essa questão que permeia o sistema africano propriamente dito. Então, essa gramática sempre presente no tocante aos direitos dos povos, reafirmando sua proximidade a Tachmã no sentido de sua me fugiu a palavra agora, de sua proximidade mesmo, de sua solidez com as liberdades e os direitos humanos e dos povos contidos nas declarações, convenções e outros instrumentos adotados no quadro da organização da unidade africana, do movimento de países não alinhados e da organização das nações unidas, firmemente convencidos de seu dever de assegurar a promoção e a proteção de direitos e liberdades humanos e dos povos, tendo a importância primordial tradicionalmente atribuída à África no continente europeu a esses direitos e liberdades. e aqui a gente tem também no âmbito da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos uma previsão dentro dessa indivisibilidade, dentro dessa inter-relação e inter-dependência dos direitos humanos, nós temos aqui a previsão não apenas de direitos civis e políticos, mas também de direitos econômicos, sociais e culturais. Então, no preâmbulo nós temos aqui convencidos que é essencial conceder a partir de então uma atenção primordial particular ao direito ao desenvolvimento, que os direitos civis e políticos são indissociáveis dos direitos econômicos, sociais e culturais, tanto em sua concepção quanto em sua universalidade, e que a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais garante o gozo dos direitos civis e políticos. De uma maneira extremamente pioneira, de uma maneira extremamente de vanguarda, nós temos aqui no âmbito da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, como a gente vai ver já já, mas especificamente o seu preâmbulo deixa claro a concepção de deveres, consciente de seu dever de liberar totalmente a África, cujos povos continuam a lutar por sua independência verdadeira e sua dignidade, e se comprometem a eliminar o colonialismo, o neocolonialismo, o apartheid, o sionismo, as bases militares estrangeiras de agressão e todas as formas de discriminação. A gente vai perceber aqui, no âmbito da Carta Africana, uma série de deveres do indivíduo, não apenas para com a sua família, para com a sua coletividade, para com a sua tribo, mas também para com o seu Estado. Então, essas peculiaridades aqui trazidas no âmbito do próprio preâmbulo da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. A gente percebe da própria divisão da Convenção Africana, ou da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, que ela se encontra dividida em três partes. O primeiro capítulo diz respeito aos direitos humanos e dos povos. Primeira parte, perdão, primeira parte, desculpem, dos direitos e dos deveres, e aí nós temos vários capítulos. Primeiro, os direitos humanos e dos povos, capítulo primeiro. Depois, nós temos o capítulo segundo, tratando dos deveres. A segunda parte, por sua vez, ela nos trata das medidas de salvaguarda, prevendo no seu capítulo primeiro, a composição e a organização da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos. No capítulo segundo, a competência da comissão, no capítulo terceiro, o procedimento junto à comissão. E no capítulo quarto, os princípios aplicados. E a terceira parte, disposições diversas, que nós vamos ter aqui no tocante a disposições em geral. Bom, adentrando propriamente no texto da Carta Africana, nós podemos mencionar que no artigo primeiro da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, já resta configurado que os Estados-membros da União Africana, partes na presente carta, reconhecem os direitos, deveres e liberdades enunciados na presente carta e se comprometem a adotar medidas legislativas ou outras para aplicá-los. Então, a gente tem aqui no âmbito do artigo primeiro o importante compromisso dos Estados, o importante dever assumido pelos Estados de reconhecer os direitos, os deveres e as liberdades enunciados na Carta Africana, adotando nesse sentido as medidas, seja as de cunho legislativo, seja as de cunho administrativo ou até mesmo judicial, para aplicar esses direitos. a ideia que eu não sei se eu já havia trabalhado com vocês nos outros encontros que nós tivemos, que esses tratados de direitos humanos, eles configuram aquilo que a gente chama, aquilo que a doutrina chama de parâmetros mínimos de proteção. Se determinado Estado sequer assegura esses parâmetros mínimos de proteção, cabe aqui ao respectivo Estado, quando ratifica este tratado, de assegurar minimamente aos jurisdicionados, às pessoas que se encontram submetidas à sua jurisdição, assegurar minimamente a esses jurisdicionados os direitos, os direitos, essa proteção mínima prevista no respectivo tratado. mas nada impede, como pode acontecer, que a proteção trazida por aquele Estado originariamente é muito mais efetiva, é muito maior que a proteção estabelecida no âmbito daquele determinado tratado. Mas, essa acaba sendo a exceção. Comumente, nós temos uma proteção interna no âmbito daquele Estado, uma proteção muito mais incipiente, muito mais fraca que a proteção trazida propriamente no âmbito daquela convenção. Então, os Estados, no artigo primeiro, eles já reconhecem esses deveres, esses direitos e essas liberdades e comprometem-se, nesse sentido, a adotar medidas voltadas para aplicar esses direitos. Já dizia Bob, e eu lembro que eu comentei isso com vocês, que o grande desafio dos direitos humanos na atualidade é efetivar esses direitos humanos, aplicá-los efetivamente. Já o artigo segundo da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos nos traz a cláusula Geral da Igualdade e a Proibição de Discriminação. Ao afirmar que toda pessoa, vejam aqui o caráter universal desta Carta, toda pessoa tem direito ao gozo dos direitos e liberdades reconhecidos e garantidos na presente Carta, sem distinção alguma notadamente de raça, de etnia, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou de toda outra, de qualquer outra opinião, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Então, todos são iguais no gozo desses direitos, dessas liberdades reconhecidos e garantidos e o Estado aqui assume o dever, assume o compromisso de assegurar esses direitos sem distinção alguma, proibida, toda e qualquer forma de discriminação. e a gente vai prever, a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, ela vai prever do seu artigo terceiro ao artigo quatorze, basicamente um rol de direitos civis e políticos. Só vou aqui trazer a emenda de cada um desses artigos. artigo terceiro, uma igualdade das pessoas diante da lei. Artigo quarto, a inviolabilidade da pessoa humana, o respeito à vida e à integridade física e moral. Artigo quinto, respeito à dignidade inerente da pessoa humana e ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. artigo sexto, direito à liberdade e à segurança de sua pessoa. Artigo sétimo, direito de provocar as jurisdições nacionais competentes de todo ato violador dos direitos fundamentais. Direito à presunção de inocência, direito à defesa, direito de ser julgado num prazo razoável por uma jurisdição imparcial. artigo oitavo, liberdade de consciência, de professar e praticar livremente a sua religião. Artigo nono, direito à informação. Artigo dez, direito de constituir livremente associações com outras pessoas. Artigo onze, direito de se reunir livremente com outras pessoas. artigo doze, direito de circular livremente e de escolher sua residência no interior de um estado. Artigo treze, direito de participar livremente na direção dos assuntos públicos de seu país, seja diretamente, seja parte intermediada por representantes livremente escolhidos. E artigo quatorze, direito à propriedade. No entanto, no que se refere aos direitos civis e políticos, esses direitos estabelecidos do artigo terceiro ao artigo quatorze, são direitos com um alcance limitado. Por exemplo, nós não temos uma menção expressa na Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos ao direito à privacidade. Nós não temos também uma menção expressa ao direito a não ser submetido a um trabalho forçado. O direito a um julgamento justo, o direito de participação política, são direitos que aqui na Carta Africana estão aquém daquela proteção geralmente conferida pelos instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos. Então, embora a Carta Africana preveja um extenso rol de direitos civis e políticos, alguns direitos civis e políticos têm um alcance limitado nesse sentido. Desculpem, eu esqueci que eu tinha já inserido essa menção específica aqui, alguns direitos que estão aquém da sistemática internacional trazida em outros instrumentos. Vocês devem estar se perguntando, e professor, os direitos econômicos, sociais e culturais? Os direitos econômicos, sociais e culturais, eles também estão previstos no âmbito da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. aqui nos seus artigos 15 a 26. Mais uma vez, eu peço licença, caso vocês não leiam a Carta Africana de Direitos Humanos, mas eu acho importante nós compreendermos a amplitude dos direitos econômicos, sociais e culturais previstos na Carta Africana. Então, nós temos artigo 15, o direito ao trabalho em condições equitativas e satisfatórias, artigo 16, o direito de gozar do melhor estado de saúde física e mental, artigo 17, direito à educação, direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, artigo 18, a proteção à família, artigo 19, a gente já começa com os direitos dos povos, a igualdade entre os povos, eles gozarem da mesma dignidade e dos mesmos direitos, artigo 20, o direito dos povos à existência, o direito imprescritível e inalienável à autodeterminação dos povos, artigo 21, o direito de dispor da livre disposição de suas riquezas e de seus recursos naturais, artigo 22, o direito dos povos a seu desenvolvimento econômico, social e cultural, artigo 23, o direito dos povos à paz, tanto no plano nacional e à segurança, quanto no plano internacional, artigo 24, o direito dos povos a um meio ambiente satisfatório, artigo 25, o dever dos Estados de promover e de assegurar o respeito dos direitos humanos e liberdades contidos na presente carta, e o artigo 26, o direito, o dever, perdão, dos Estados de garantir a independência dos tribunais e de permitir o estabelecimento e o aperfeiçoamento de instituições nacionais encarregadas da promoção dos direitos e liberdades garantidos na presente carta. Eu já vou compartilhar aqui de novo a apresentação, um minutinho só, só para eu fazer um conserto aqui, conserto com S mesmo, que é justamente a questão que do artigo 15 a 26 a gente tem aqui não apenas a previsão de direitos econômicos, sociais e culturais, mas também a previsão dos direitos dos povos. E, nos artigos 27 a 29, a gente tem os deveres dos indivíduos. deveres aqui do indivíduo para com a sua família e a sociedade, para com o Estado e outras coletividades legalmente reconhecidas e para com a comunidade internacional. Também, o artigo, esse é o artigo 27, o artigo 28 nós temos dever do indivíduo de respeitar e de considerar seus semelhantes sem discriminação alguma e de manter com esses semelhantes relações que permitam a promoção, a salvaguarda e o reforço ao respeito e à tolerância recíprocas. E o artigo 29, além desses deveres, o indivíduo tem o dever de preservar o desenvolvimento harmonioso da família e de trabalhar em favor de uma coesão e o respeito da família. De respeitar a todo momento seus parentes, de os alimentar e de os assistir em caso de necessidade. De servir a sua comunidade colocando à sua disposição suas capacidades físicas e intelectuais. De não comprometer a segurança do Estado do qual ele é nacional ou residente. De preservar e reforçar a solidariedade social e nacional. De preservar e reforçar a independência nacional e a integridade territorial da pátria. De velar pela preservação e o reforço de valores culturais africanos positivos em um quadro de tolerância de diálogo e de conserto conserto aqui com C e de contribuir em suas capacidades para a promoção e a realização da unidade africana. Então, esses são os deveres previstos nos artigos 27 a 29 da Carta Africana de Direitos Humanos. Aqui nós temos no âmbito da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos alguns protocolos adicionais ainda. Nós temos aqui o segundo protocolo adicional, a Carta Africana, trazendo uma proteção dos direitos das mulheres. Essa informação eu fiquei de confirmar, mas da última vez que eu tinha verificado, apenas a Argélia tinha assinado. Depois eu verifico e confirmo isso para vocês. Aqui nós temos logo abaixo uma resolução da Comissão Africana sobre a necessidade de nós termos da conclamação para que os Estados membros da União Africana assinem o protocolo adicional relacionado justamente aos direitos das mulheres, justamente em razão da baixa adesão, da baixa ratificação por parte dos Estados membros da União Africana. Além disso, em janeiro de 2016, foi aprovado um novo protocolo adicional à Carta Africana, prevendo os direitos das pessoas idosas. Em janeiro de 2018, o direito das pessoas com deficiência. E mais uma vez, eu trago aqui a vocês uma resolução da Comissão Africana, procurando sensibilizar os Estados partes da União Africana, para que eles ratifiquem esses protocolos adicionais sobre direitos de pessoas idosas e com deficiência, para trazer aqui, efetivamente, uma maior proteção no âmbito do continente africano a esses sujeitos específicos de direito. Só lembrando aqui, no âmbito desses protocolos adicionais, a gente avança para uma proteção aqui, não mais genérica e abstrata, mas nós avançamos para uma proteção concreta e específica, ao prever nesse sentido a necessidade de se proteger determinados sujeitos de direito. Então, nós vamos ter a proteção nesse sentido de mulheres, a proteção nesse sentido de pessoas idosas, a proteção nesse sentido de pessoas com deficiência. Lembrando nesse sentido que mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, têm peculiaridades, têm especificidades que requerem uma proteção especial. Então, não basta essa proteção genérica e abstrata a todos os indivíduos. As mulheres, por exemplo, elas são vítimas de um passado discriminatório, elas são vítimas de uma desigualdade no gozo de direitos, sejam civis e políticos, sejam econômicos, sociais e culturais, em comparação com os homens. As pessoas idosas, que contribuíram para a sociedade, a sua vida inteira, muitas vezes, estão largadas sem a proteção de seus familiares, nesse momento de vida em que elas estão extremamente vulneráveis. e as pessoas com deficiência, a partir do momento em que é necessária uma mudança de postura do Estado, para mudar uma postura de aceitação, para trazer uma efetiva inserção dessas pessoas na sociedade, para que elas tenham um pleno gozo em igualdade de condições, tanto de direitos civis e políticos, quanto de direitos econômicos, sociais e culturais. Vistas essas considerações a respeito dos direitos previstos na Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, a gente passa agora para analisar a questão relacionada aos mecanismos de monitoramento, os mecanismos previstos na Carta Europeia, perdão, na Carta Africana de Direitos Humanos, voltados aqui à implementação desses direitos humanos e dos povos, é claro. Trazida aqui essa preocupação com a gramática dos direitos dos povos também. Então, nos termos do artigo 30 da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, é criada junto, à época, à organização da unidade africana, uma Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, denominada a Comissão, encarregada de promover os direitos humanos e dos povos e a de assegurar sua proteção na África. A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, ela está em exercício desde 1987, com sede em Gâmbia. É um órgão político composto de 11 membros, nos termos do artigo 31 da Carta. 11 membros dentre pessoas, dentre personalidades africanas, que possuem alta integridade, elevada moralidade, elevada integridade e sua imparcialidade, com uma competência reconhecida em matéria de direitos humanos e dos povos. O interesse particular devendo ser dado à participação de pessoas tendo uma experiência em matéria de direito. Essas pessoas aqui, que integram a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, ocupam ocupam essa posição de membros da Comissão Africana a título pessoal, não a título governamental. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas estão à frente da Comissão pela sua trajetória de vida, não como representantes de um determinado Estado. elas não estão ali para representar os interesses de um determinado Estado, mas elas estão ali para agir de forma imparcial, para agir de forma independente, embora muitas vezes isso fique muito difícil de se revelar, de se assegurar nos casos concretos, como a gente vai ver daqui a pouco. Os membros da Comissão Africana estão ali para um mandato, para exercer um mandato de seis anos, admitida uma única recondução. Dentro dessa missão maior de promover os direitos humanos e dos povos e assegurar a sua proteção na África, a Comissão Africana tem algumas específicas funções, algumas específicas competências. Primeira, como não poderia deixar de ser, a promoção dos direitos humanos e dos povos no continente africano. Além disso, ela também tem como competência, ela exerce a competência de elaborar estudos e pesquisas relacionadas à temática de direitos humanos, seja em relação a um determinado país, seja em uma determinada região, seja no continente africano como um todo. A Comissão Africana também tem como competência, como função, a formulação de princípios e regras. A partir do momento em que ela vai promover os direitos humanos e dos povos no continente africano, muitas vezes surgem dúvidas interpretativas de um determinado dispositivo da Carta Africana. E ela, ao elucidar essas dúvidas interpretativas, ela acaba formulando princípios e regras relacionados a uma efetiva proteção, a um efetivo respeito de direitos humanos e liberdades e dos povos. claro, além de promover, desculpem aqui, está cortada a quarta função, nós temos assegurar a proteção dos direitos humanos e dos povos. Ou seja, através dos diversos instrumentos que os Estados são obrigados a apresentar a Comissão Africana, a Comissão Africana, ela tem a função de assegurar essa proteção dos direitos humanos e dos povos nos diversos países. Além disso, ela também tem como competência o recurso a métodos de investigação. Quando chega seu conhecimento que ocorreu uma determinada, uma grave sistemática violação de direitos humanos em determinado país, em determinada região, ela pode recorrer a métodos de investigação para verificar se ocorreu efetivamente aquela violação de direitos humanos. Ela pode designar membros da Comissão para investigar aquela violação que chegou a seu conhecimento. Do mesmo modo, a Comissão Africana pode criar relatorias temáticas específicas. Por exemplo, relatorias sobre temas específicos a serem objeto de uma atenção especial, a serem objeto de estudos especiais, a serem objeto de uma proteção especial. e nós podemos citar nesse sentido as relatorias que já foram criadas. Podemos citar as relatorias sobre execuções sumárias, extrajudiciais e arbitrárias, a relatoria sobre prisões e condições de detenção na África e a relatoria específica sobre as mulheres. No âmbito dessa proteção, no âmbito de se trazer uma implementação dos direitos humanos e dos povos, compete à Comissão Africana adotar resoluções no campo dos direitos humanos. Por exemplo, aquelas duas resoluções, as quais eu fiz menção anteriormente a vocês, voltadas justamente a uma a um chamamento dos Estados partes da União Africana para que eles se tornem, para que eles ratifiquem os protocolos adicionais, tanto relacionados aos direitos das mulheres, quanto relacionados aos direitos das pessoas idosas e das pessoas com deficiência. Compete também a Comissão Africana interpretar os dispositivos da carta, como eu havia dito anteriormente, a partir do momento em que há dúvidas interpretativas por parte dos Estados, interpretar os dispositivos da carta, fixando o sentido e o alcance daquele determinado dispositivo. porque muitas vezes o Estado não compreende o teor daquele determinado dispositivo e acaba assegurando uma proteção ineficaz daquele determinado dispositivo. Então é interessante a Comissão Africana fixar o sentido e o alcance daquele determinado dispositivo em face do qual pairam dúvidas. E também compete aqui a Comissão Africana apreciar relatórios a serem enviados pelos Estados Partes a cada dois anos. Então a gente tem aqui o dever dos Estados Partes a cada dois anos apresentar a Comissão Africana relatórios contendo as medidas judiciais administrativas e legislativas adotadas por esse Estado Partes para implementar para assegurar para prever esses direitos humanos e dos povos no âmbito do seu determinado território. Então a gente tem aqui esse dever nos Estados quando ratificam a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos já assumem esse dever essa obrigação de enviar relatórios à Comissão Africana contendo as medidas relacionadas à implementação dos direitos presentes na Carta. E esses relatórios eles são apreciados eles são analisados pela Comissão Africana propondo nesse sentido recomendações àquele Estado para uma melhor implementação dos direitos previstos na Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Aqui eu trago a vocês um link que vocês poderão consultar. Neste link nós temos um mapa do continente africano trazendo a situação dos relatórios apresentados ou dos relatórios não apresentados pelos Estados partes. Então a gente vai ter aqui em verde todos os Estados africanos que apresentaram todos os relatórios até então exigidos. Em amarelo a gente vai ter os Estados que estão em atraso em um ou dois relatórios. Em vermelho os Estados que estão em atraso de três ou mais relatórios. Em cinza os Estados que não apresentaram nenhum relatório. Então a gente percebe aqui esta obrigação dos Estados nos termos do artigo 62 da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos e um como é que eu posso dizer um apanhado desses relatórios que estão em atraso por parte dos Estados da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. E por fim é importante aqui além dessa sistemática de relatórios a serem apresentados a cada dois anos pelos Estados Partes a gente tem aqui também a sistemática de comunicações interestatais o que é essa sistemática de comunicações interestatais como o próprio nome diz é uma comunicação entre Estados é uma comunicação em que um Estado parte na Carta Africana de Direitos Humanos Ele ao acreditar que outro Estado parte da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos violou disposições da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos ele pode submeter essa comunicação interestatal a apreciação da Comissão Africana mas antes ele pode esse Estado parte da Carta Africana ele pode provocar ele pode chamar atenção do Estado que ele entende que seria que estaria violando as disposições da Carta Africana pedindo esclarecimentos né a esse Estado sobre a suposta violação dos dispositivos da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos e esse Estado né ele pode o Estado cuja atenção foi chamada né pelo Estado que endereçou essa questão ao Estado supostamente violador né ele tem um prazo para apresentar os seus esclarecimentos ele tem um prazo para apresentar informações as explicações que ele entender necessário para elucidar essa questão né e se os Estados entenderem né que essa questão não está sendo conduzida da maneira adequada né a partir do decurso do prazo de três meses né do recebimento dessa comunicação pelo Estado destinatário tá tanto um quanto o outro Estado poderão submeter essa questão né a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos tá para que ela se se manifeste a respeito daquela suposta né violação levada trazida a consideração por um Estado Parte então pode-se ter um Estado Parte provocando diretamente outro Estado Parte para que ele traga esclarecimentos nesse sentido sobre aquela suposta violação né ou então a Comissão Africana ela pode ser provocada diretamente né a partir do momento em que um Estado Parte alega que outro Estado Parte está violando determinadas disposições da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos e a gente não pode se esquecer que compete também a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos apreciar comunicações encaminhadas por indivíduos e organizações não governamentais nos termos dos artigos 55 a 59 da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos e a gente vai ver nesse momento né quais são as peculiaridades quais são as as a a a a normativa aplicável a essas petições individuais essas comunicações individuais que podem ser apresentadas né por indivíduos ou por organizações não governamentais bom a gente começa né com o artigo 56 da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos que prevê no seu artigo 56 né todos os requisitos de admissibilidade justamente porque né essas petições individuais essas comunicações individuais antes de serem antes de ser analisado seu mérito elas devem ter determinados requisitos de admissibilidade apreciados então primeiro requisito né é que elas sejam né e que haja a identificação do autor né no momento da apresentação daquela petição individual né mesmo se o autor solicita que a comissão guarde o seu anonimato né então é vedada a apresentação de uma comunicação individual anônima segunda né segundo requisito de admissibilidade aquela aquela comunicação individual deve ser compatível com a carta da união africana e com a carta africana de direitos humanos e dos povos terceiro requisito ela não pode conter termos ultrajantes ou insultantes à união africana ao estado em causa às suas instituições tá então esta esta comunicação individual não pode trazer esses termos ultrajantes ou insultantes do mesmo modo ela não pode se limitar a fazer um apanhado de notícias difundidas pela mídia ela deve trazer especificamente uma ou múltiplas violações de direitos humanos né como devido embasamento com a devida fundamentação é fundamental que essas sejam posteriores elas sejam apresentadas posteriormente ao esgotamento prévio né dos recursos internos naquela ideia que a gente tem trabalhado né que a gente trabalhou no sistema europeu que vocês trabalharam com a professora Paula no sistema interamericano de que deve se dar a oportunidade para o estado violador num primeiro momento né de reparar de sanar aquela violação de direitos humanos agora se o estado não tem vontade política para sanar aquela violação se o estado não tem judiciário organizado para que a vítima a suposta vítima se utilize dos recursos internos se o estado né não assegura o contraditório a ampla defesa né ou até mesmo a uma demora injustificada no esgotamento prévio desses recursos internos né essa esse requisito ele não se faz indispensável mas primeiro deve-se dar a oportunidade para aquele estado né sanar reparar aquela determinada violação por quê né porque justamente a responsabilidade do estado a responsabilidade primária ela recai inicialmente né no estado supostamente violador né e essa responsabilidade internacional né a ser perquerida pela pela comissão africana seria uma responsabilidade subsidiária ainda né deve ser né apresentada essa comunicação individual num prazo razoável né a partir do esgotamento dos recursos internos né ou seja aquela ideia de que a comunicação individual a partir da decisão definitiva comunicada por aquele estado né essa comunicação individual deve ser apresentada em um prazo razoável além disso né a gente não pode né restar configurada né uma litispendência internacional ou seja não pode existir essa litispendência internacional que eu quero trazer com isso né esta demanda esta comunicação individual né ela não pode ter sido apreciada por outra instância internacional né seja pela própria comissão africana seja por uma instância internacional no âmbito da organização das nações unidas né então ela tem que ter né uma tem que estar sendo nesse primeiro momento apreciada pela comissão africana de direitos humanos e dos povos a gente não pode esquecer né nesse sentido tá que ao analisar essas comunicações individuais contendo violações apresentadas por indivíduos ou por organizações não governamentais violações de direitos humanos previstos na carta africana de direitos humanos e dos povos o intuito da comissão aqui é sempre buscar uma composição amigável entre o peticionário e o estado supostamente violador né mas a partir do momento né em que não se busca não se alcança né essa composição amigável a comissão ela vai ser demandada a fazer recomendações né no tocante aquela determinada violação de direitos humanos e nesse sentido as decisões proferidas pela comissão africana de direitos humanos elas seriam vistas como decisões juridicamente não vinculantes né a partir do momento em que a comissão africana não é um órgão jurisdicional como a corte africana mas é um órgão quase judicial de qualquer maneira né eu sou contrário a esse entendimento de que né essas decisões da comissão africana elas não seriam juridicamente vinculantes elas não seriam juridicamente perdão não vinculantes ao contrário elas seriam decisões juridicamente vinculantes baseadas na ideia de que né quando um estado ratifica aquele tratado no caso a carta africana dos direitos humanos e dos povos ele assume a obrigação de observar de de dar cumprimento de cumprir com boa fé todas as decisões proferidas pelos órgãos previstos naquele tratado né então o estado assume não apenas com o compromisso de cumprir de boa fé com os termos daquele tratado mas também ele assume o compromisso de cumprir de boa fé com as decisões proferidas por todos os órgãos previstos naquele determinado tratado a comissão africana sendo um órgão da carta africana de direitos humanos e dos povos né suas decisões devem ser cumpridas de boa fé pelos respectivos estados daí a minha crítica de que os estados partes da carta africana de direitos humanos e dos povos são obrigados a cumprir com essas recomendações feitas pela comissão africana não só no tocante as comunicações individuais apresentadas por indivíduos né ou por organizações não governamentais mas relacionadas né propriamente as próprias comunicações inter inter estatais as próprias recomendações feitas pela comissão no âmbito dos relatórios apresentados pelo respectivo estado a cada dois anos é claro que a comissão africana assim como a comissão interamericana de direitos humanos ela enfrenta né alguns desafios o principal desafio em comum entre a comissão africana e a comissão interamericana né é a existência de recursos e fundos suficientes então a previsão de recursos e fundos suficientes para o funcionamento da comissão africana né e também para o funcionamento da comissão interamericana né até mesmo a defesa né de uma comissão que funcione não apenas em determinados períodos do ano no período das suas sessões ordinárias mas que possa funcionar ao longo do ano inteiro para permitir nesse sentido né uma um maior tempo hábil para o desempenho das suas atribuições e no âmbito específico aqui né da comissão africana dos direitos humanos e dos povos uma maior independência e imparcialidade dos seus membros por que isso né porque muitos dos membros da comissão africana de direitos humanos né eles são ministros das relações exteriores dos respectivos estados e sendo ministros das relações exteriores dos respectivos estados fica um pouco comprometida a independência e a imparcialidade de seus membros então a gente pode dizer que no âmbito da carta africana de direitos humanos e dos povos né nós temos aqui como principal órgão de monitoramento como principal órgão de implementação dos direitos previstos na carta africana a comissão africana dos direitos humanos e dos povos importante aqui a gente trazer né que o sistema africano ele prevê né um outro mecanismo um outro órgão responsável pela implementação pelo monitoramento dos direitos previstos na carta africana de direitos humanos e dos povos né que é a corte africana de direitos humanos e dos povos lembrando que a corte africana de direitos humanos e dos povos né ela não está prevista na carta africana de 1981 né por quê porque durante muito tempo né vigorava no continente africano né em primeiro lugar a ideia de que a solução de conflitos deveria se dar né tanto por mediação quanto por conciliação né e a ideia de que né eventualmente a existência de uma corte africana dos direitos humanos e dos povos poderia constituir né uma soberania uma ameaça perdão a soberania dos novos estados independentes então né nós tivemos né a partir da celebração do primeiro protocolo adicional né a carta africana de direitos humanos e dos povos né datado de 9 de junho de 1988 nós tivemos com a aprovação desse primeiro protocolo adicional a criação da corte africana de direitos humanos e dos povos do mesmo modo né o protocolo adicional ele previa no seu artigo 34 né como se daria a entrada em vigor desse protocolo né como se daria o início do funcionamento da corte africana de direitos humanos e dos povos né e no artigo 34 parágrafo terceiro desse protocolo adicional o presente protocolo entra em vigor 30 dias após o depósito de 15 instrumentos de ratificação ou de adesão então à medida que os estados partes né da carta africana de direitos humanos e dos povos eles vão ratificando ou eles vão aderindo né ao primeiro protocolo adicional eles vão depositando esse instrumento de ratificação junto ao secretário geral da unidade africana e quando se somaram os 15 instrumentos de ratificação né passados os 30 dias né entrou em vigor o protocolo adicional ou seja né o protocolo adicional ele entrou em vigor em janeiro de 2004 a corte africana né ela é composta de 11 juízes né 11 juízes dentre juristas né da mais elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos não custa relembrarmos aqui que esses juízes eles atuam a título pessoal e não a título governamental né a corte africana né ela deve na sua composição né observar né uma representação das diferentes regiões do continente africano né das diferentes tradições legais e também nós temos que ter aqui né uma ampla representação dos gêneros assegurada dentre os juízes da corte africana de direitos humanos eles exercem um mandato de seis anos admitida uma recondução e a sede é em Aruxa na Tanzânia bom no tocante a a a a a número de estados que ratificaram o protocolo adicional prevendo a criação da corte africana de direitos humanos e dos povos então dos 53 estados partes da carta africana 30 ratificaram o protocolo sem sombra de dúvida a principal missão da corte africana consiste em complementar e fortalecer as funções da comissão africana de que forma né a partir do exercício de uma competência consultiva e de uma competência contenciosa a corte africana aqui né nesse sentido ela se assemelha muito a corte interamericana porque ela exerce uma efetiva competência consultiva né diferentemente da corte europeia cuja competência consultiva é muito esvaziada né e também a corte africana de direitos humanos e dos povos também exerce né uma importante competência contenciosa vamos começar né no tocante a competência consultiva da corte africana de direitos humanos e dos povos a corte africana né no exercício de sua competência consultiva né ela pode ela tem a competência para emitir opiniões consultivas relacionadas a interpretação de dispositivos da carta africana né ou de outro instrumento de direitos humanos no âmbito do sistema africano de proteção aos direitos humanos né então essa né acaba sendo né a principal atribuição né no âmbito do exercício da competência consultiva da corte africana de direitos humanos e dos povos quem pode solicitar né o o exercício da competência consultiva né por parte da corte a corte africana o artigo quarto do protocolo nos traz né que um dos estados da união africana qualquer órgão da união africana né a própria né qualquer outra organização africana né reconhecida né pela união africana né e a própria união africana poderão requerer né que a corte africana emita uma opinião consultiva sobre toda a questão jurídica relacionada à carta ou a todo outro instrumento relacionado a direitos humanos né desde que essa questão não seja uma questão pendente perante a comissão africana de direitos humanos e dos povos e no tocante né a competência contenciosa tá nos termos do artigo quinto do protocolo a corte africana né ela analisará casos que possam ter sido submetidos seja pela comissão africana seja pelo estado parte que provocou a comissão seja pelo estado né em face do qual uma reclamação foi apresentada seja pelo estado parte cujo nacional é vítima de uma violação de direitos humanos seja por uma organização intergovernamental africana então esses são né as partes competentes para para provocar a corte na análise de determinados casos né a própria comissão africana os estados partes né seja o estado parte que provocou a comissão seja o estado parte em face do qual aquela reclamação foi apresentada seja o estado parte cujo jurisdicionado né é vítima daquela violação ou então uma organização intergovernamental africana em tese eu já vou explicar porque em tese os indivíduos não têm acesso direto à corte africana de direitos humanos né diferentemente dos indivíduos que têm acesso direto à corte europeia de direitos humanos no entanto né o próprio protocolo adicional a carta africana de direitos humanos e dos povos prevê que indivíduos e organizações não governamentais possam submeter casos à corte possam submeter casos diretamente à corte desde que observado o disposto no artigo 34 parágrafo sexto do protocolo o que que dispõe esse artigo 34 parágrafo sexto do protocolo adicional a todo momento a partir da ratificação do presente protocolo o estado deverá fazer uma declaração aceitando a competência da corte para receber as comunicações enunciadas no artigo quinto parágrafo terceiro do presente protocolo vamos ao artigo quinto parágrafo terceiro que dispõe que a corte poderá permitir aos indivíduos e assim como as organizações não governamentais dotadas do status de observador junto à comissão de introduzir demandas diretamente à corte conforme de acordo com o artigo 34 parágrafo sexto do protocolo então cada estado ele fará uma declaração expressa reconhecendo a competência da corte reconhecendo a possibilidade de indivíduos e organizações não governamentais submeterem diretamente demandas à corte africana né se essa declaração expressa não for feita indivíduos e organizações não governamentais não poderão submeter demandas à corte tá então apenas se o estado fizer esse reconhecimento expresso né essa declaração expressa aqui está cortando né eu peço desculpas por isso né mas deixa eu reduzir aqui um pouquinho vamos ver se agora não corta né dos 30 estados que ratificaram protocolo adicional nove fizeram essa declaração que nove estados são esses Benin Burkina Faso Costa do Marfim Gâmbia Gana Mali Mauali Tanzânia e Tunísia então apenas esses nove estados reconheceram a possibilidade de indivíduos e organizações não governamentais submeterem casos diretamente à corte nos 21 outros estados que ratificaram o protocolo mas não fizeram essa declaração os casos submetidos à corte só poderão ser submetidos ou pela comissão ou por aqueles estados partes ou pela organização intergovernamental africana deixa eu voltar aqui perdão a compartilhar a minha tela com vocês já tinha me esquecido vocês estão vendo a minha tela novamente sim ah tá obrigado bom o que que acontece aqui né a busca né do mesmo modo que no âmbito da comissão africana de direitos humanos e dos povos a busca que se dá é por uma resolução amigável entre peticionário e estado parte né sempre se utilizará sempre será observado contraditório a ampla defesa né sempre haverá possibilidade de produção de provas orais e provas escritas né no âmbito no âmbito do artigo 26 do protocolo adicional a corte recebe todos os meios de provas sejam eles escritos ou orais que ela julgar apropriados e sobre os quais ela fundará as suas decisões e claro né a corte ela também vai verificar ela vai responder a pergunta houve violação de um direito humano ou de um direito dos povos por parte daquele estado né se ela entender que houve sim uma violação de um direito humano ou de um direito dos povos a corte vai ordenar as medidas apropriadas que ela entender para remediar aquela situação né inclusive o pagamento de uma justa compensação ou a outorga de uma reparação na corte europeia nós não tínhamos uma 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 regra tão clara nesse sentido né como a que eu vou apresentar agora que nós temos no âmbito da corte interamericana né e que nós temos agora no âmbito da corte africana de proteção aos direitos humanos quando o artigo 27 parágrafo segundo prevê né a possibilidade da corte adotar medidas provisórias medidas provisionais em casos de extrema gravidade de urgência para evitar danos irreparáveis as pessoas então a corte poderá adotar medidas provisórias que ela julgar pertinentes claro levando em consideração a necessidade desses julgamentos né não demorarem né um prazo desarrasoado nós temos nós temos aqui que a sentença deverá ser proferida pela corte no prazo de 90 dias que a partir do término da instrução do processo tá a decisão né ela é tomada por maioria tá claro sempre né é desejada uma decisão por unanimidade mas essa decisão por unanimidade nem sempre é possível né então é sempre trazida né é sempre buscada uma decisão por maioria né e essa decisão é definitiva né não há aqui a possibilidade de apelação aquele juiz na verdade né que discordar do entendimento da maioria ele pode declarar a sua opinião dissidente ou seja o seu voto individual o seu voto dissidente né geralmente o voto dissidente diz respeito né a a a a a opinião contrária a opinião da maioria dos juízes mas muitas vezes aquele juiz ele tem o entendimento da maioria mas de acordo com outros argumentos que não os argumentos exposados no voto da maioria e aí ele emite ele declara a sua opinião individual nos termos aqui né do artigo né 28 parágrafo terceiro né não parágrafo segundo eu peço desculpas por isso né eu vou corrigir aqui nos termos do artigo 28 parágrafo terceiro do protocolo adicional né a corte poderá rever a sua sentença caso sobrevenham provas das quais ela não tinha conhecimento né no momento da sua decisão de acordo com as condições fixadas no regimento interno da corte e a essa sentença né ela deverá ser transmitida né as partes envolvidas a comissão né aos estados membros da união africana e ao conselho de ministros e como se dá a supervisão do cumprimento dessas sentenças né a supervisão do cumprimento dessas sentenças ou seja justamente porque proferidas em face daquele estado né essas sentenças deverão ser cumpridas né de comum acordo de boa fé pelo estado até porque o estado ele ratificou o protocolo adicional e ao ratificar o protocolo adicional ele reconheceu né tanto a competência consultiva quanto a competência contenciosa da corte africana mas especificamente nos termos do artigo 29 parágrafo segundo do protocolo adicional a carta africana né nós temos que as sentenças da corte também serão notificadas ao conselho de ministros que vela pela execução em nome da conferência de chefes de estado e de governo da união africana os estados partes né eles comprometem-se a cumprir a sentença bem como a determinar a executar o que foi determinado né e a corte apresentará né nos termos do artigo 31 do protocolo adicional a carta africana um relatório anual sobre suas atividades né nessa sessão ordinária da conferência de chefes de estado e de governo da união africana né incluindo os casos cujas sentenças não foram cumpridas pelo respectivo estado e caberá nesse sentido né nessa conferência de chefes de estado e de governo da união africana caberá nesse sentido né que sejam levados a essa conferência a essa reunião ordinária os estados que não cumpriram com aquelas sentenças né trazendo-se nesse sentido né eventuais medidas a serem adotadas em face desse estado que não cumpriu com aquelas sentenças né eventual suspensão dos direitos do estado né no âmbito da união africana né eventuais pressões diplomáticas eventuais eventual pressão né de constrangimento moral power of embarrassment power of shame em face daquele determinado estado né mas sempre a questão né que a gente não pode se esquecer que a conferência de chefes de estado e de governo da união africana é uma conferência né um órgão político né no âmbito da união africana né e nesse sentido pensa-se duas vezes né se um estado vai adotar medidas contrárias a outro estado que não cumpre com aquela sentença da corte africana por quê porque se hoje eu estado x do continente africano estou aplicando sanções em face do estado y amanhã essas sanções poderão ser aplicadas a mim estado x por não ter cumprido com uma sentença da corte africana então é muito reticente né esta esta aplicação de sanções né por parte do conselho de ministros né no âmbito da conferência de chefes de estado né e de governo da união africana né claro né que a corte africana ela enfrenta alguns desafios né primeiro né como assim como a comissão africana né a necessidade de ter recursos suficientes para o seu funcionamento né uma maior aceitação dos estados da jurisdição da corte africana né que os outros estados sejam demandados que eles ratifiquem o protocolo adicional né também né a corte africana ela deve ter uma maior imparcialidade maior uma maior independência dos seus membros né na prolação dessas sentenças né que fique mais clara né esta este diálogo entre comissão e corte africana dos direitos humanos e dos povos né e que haja cada vez mais um efetivo cumprimento das decisões por parte dos estados partes do protocolo adicional enfim eu vou nesse momento né pausar aqui a o compartilhamento de tela né porque a nossa apresentação né ela chegou ao fim né e eu gostaria nesse sentido né de abrir né por cinco minutos que seja né já vou aqui voltar a sua pergunta Núbia né vou gostaria de abrir aqui por cinco minutos que seja né a se alguma pergunta relacionada né ao sistema africano de proteção aos direitos humanos né e perguntar a vocês né se haveria agradeço aqui né pelos pelas pela pela pelas mensagens né trazidas aqui por vocês alunas e alunos né fico muito feliz com essa oportunidade aqui proporcionada pela escola superior de advocacia né e por essa parceria com a professora Paula né que certamente será né a primeira de muitas outras parcerias não só com a professora Paula mas também com a escola superior de advocacia né e e aqui eu queria na verdade antes de responder né a pergunta aqui da da nossa colega Núbia né eu gostaria aqui de pedir que vocês se for do interesse de vocês que vocês sugiram aqui no nosso chat né alguma temática específica de algum curso né que vocês gostariam que nós trabalhássemos aqui junto a ESA né que nós pudéssemos propor a ESA né que fosse do interesse de vocês tá então enquanto vocês vão postando essas sugestões aqui se há aqui alguma sugestão eu sempre entendo que sim né sempre haveria matérias né que vocês gostariam de trabalhar com maior profundidade né enfim eu vou responder aqui a pergunta né trazida pela Núbia né no comecinho da nossa aula se eu poderia explicar se poderia acontecer algo com o Brasil devido ao atentado né ao vice-presidente a vice-presidente na Argentina né bom especificamente em relação ao Brasil Núbia e demais colegas né eu entendo que não né claro deixa eu me explicar de uma maneira um pouco mais assertiva nesse sentido né vejam a partir do momento em que restar comprovada que foi a atuação de um lobo solitário né de um brasileiro que se encontrava em território argentino né que a partir de um momento de loucura insanidade ou com seus propósitos específicos né ele atentou contra a vida né da vice-presidente né da Argentina tá não vejo qualquer possibilidade de adoção de medidas em face do Brasil de forma alguma uma pessoa um indivíduo cometer um crime né na Argentina tá e nesse sentido essa pessoa vai ser processada vai ser julgada e vai ser eventualmente condenada de acordo com as leis locais por pra por conta daquele crime né então a gente tem aqui né a competência da das cortes argentinas a partir do momento em que aquele crime foi praticado em território argentino independentemente de quem tenha praticado aquele crime né se é um nacional argentino um nacional brasileiro um nacional de qualquer outro país né então eu não vejo qualquer possibilidade de responsabilização do Estado brasileiro ou qualquer medida né em face desse Estado brasileiro tá então primeiro assunto é esse né agora né uma outra questão né que a gente precisa levar em consideração né a partir do momento em que esta pessoa né que cometeu aquele crime que atentou contra a vida da vice-presidente né faz parte de um complô né do Estado brasileiro para matar a vice-presidente argentina né aí sim nós temos uma outra questão né que eventualmente o Estado argentino poderá adotar algumas medidas em face do Estado brasileiro né diante né desse complô ou dessa comprovação de que haveria um um plano né do governo brasileiro do Estado brasileiro para atentar contra a vida né da vice-presidente argentina né então é outra questão que aí a gente que seria uma consequência dessa verificação né e num terceiro momento né caso né esta esta pessoa fugisse da Argentina né e voltasse né para o Brasil né a gente sabe da regra que o Brasil não extradita seus nacionais né e como é que fica a questão da responsabilização né pelas cortes argentinas daquela pessoa que se encontra em território brasileiro né então outra questão que se faz aqui delicada seria né esta pessoa né ela ela acaba né fugindo para o Brasil que eu não acho que foi o que aconteceu porque salvo engano né ela acabou sendo presa né e esta esta se esta pessoa fugisse para o Brasil né como é que o Brasil ele poderia nesse sentido né eventualmente responsabilizar essa pessoa por um crime praticado né em território argentino né em face de uma autoridade argentina né então fica essa questão um pouco nebulosa né lembrando a todas e a todos né como é do conhecimento de todas e de todos que o Brasil geralmente não extradita a vedação de extradição de seus nacionais enfim né eu acredito que sejam essas as considerações que a gente poderia num primeiro momento tecer né eu estava dando aula ontem à noite quando eu soube do atentado né e já tinha que dormir para acordar cedo para para a aula de hoje então eu não estou muito por dentro dos acontecimentos dos detalhes tá mas agradeço aqui mais uma vez né o interesse né a participação aqui de todas e de todos agradeço as mensagens aqui no chat né agradeço né a a sugestão de vários cursos aqui por parte da nossa colega Mariana né e essas considerações serão devidamente apreciadas por mim pela professora Paula né e claro né a partir de uma apreciação também pela escola superior de advocacia tá uma última questão uma colega de vocês né disse aqui que não encontrou os materiais que eu teria postado no classroom ou no drive né a Maria Souza vocês também enfrentaram esse mesmo problema ou vocês encontraram esse material no classroom eu pelo menos só encontrei a gravação das aulas mas nenhum outro material entendi Rodolfo então eu vou ver na verdade né porque assim deixa eu voltar aqui onde é que está isso no google drive né do próprio da própria da própria aula né do próprio curso né não é o meu google drive individual tá a gente tem aqui né todos os os materiais né inclusive é um google drive né que tem a o número 8184 né que é o número do nosso curso né mas eu acredito que a melhor maneira seria vocês verificarem né aqui né junto com a ESA né a respeito dessas dessas questões tá e por fim aqui né eu gostaria de na verdade de responder aqui a pergunta do Felipe né quanto tempo essas aulas estão disponíveis para a gravação né a partir de 30 dias da ocorrência daquela aula específica né esta 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 gravação está disponível então ocorrida a aula a aula síncrona você dispõe de 30 dias para assistir aquelas determinadas aulas tá e eu vou entrar em contato com o pessoal da ESA também né desse suporte aqui técnico na ESA né para que a gente possa né nesse sentido verificar né a questão dos dos casos perdão a questão do material né que não foi que não aparece para vocês né no Google Drive né mas eu posso garantir aqui a vocês né que esse material ele está todo postado aqui né deixa eu inclusive né compartilhar aqui mais uma vez a minha tela com vocês não sei se vocês estão vendo aqui a minha tela né que é a tela do Google Drive né então aqui nós temos a primeira aula do curso segunda aula terceira aula carta africana de direitos humanos convenção europeia declaração de direitos do homem do cidadão declaração de direitos do povo trabalhador e explorado declaração de direitos do bom povo de Virgínia né então não sei se vocês estão visualizando aqui todos esses esses arquivos no Drive mas eu vou entrar em contato com a respectiva área né do da ESA para confirmar isso né e qualquer coisa a gente manda mensagem para vocês tá então peço desculpas pelo avançado aqui desses 15 minutos né agradeço muitíssimo né pela 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 por essa oportunidade né inclusive já eu e a professora Paula já propusemos um curso né que trata especificamente né de decisões no âmbito do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos né e claro essa sugestão todas as sugestões de vocês são muito bem-vindas né claro também né como as respectivas cortes né a corte europeia a corte africana e a própria corte interamericana ela tem decidido determinados casos que são submetidos aqui né a sua apreciação então gratidão por essa oportunidade né desejo a todas e a todos uma excelente sexta-feira um excelente final de semana bom feriado na próxima quarta-feira né embora seja quarta-feira nós não temos emenda de feriado né mas nós temos pelo menos uma pausa restauradora no meio da próxima semana muito obrigado pela presença pela atenção de todas e de todos né e nós nos encontramos numa outra oportunidade muito obrigado então até logo